E em tempos de crise, a regra também é pesquisar preço para economizar, claro. Mas afinal, onde é mais barato comprar frutas e verduras? Encher o carrinho ficou mais caro. Quem vai às compras nota que o valor dos alimentos subiu e muito. Antes a gente ia muito pela marca, né? Hoje em dia é mais pelo preço, mas procurando conciliar o preço com a qualidade, né? Na compra de frutas e legumes, as feiras são uma alternativa ao supermercado. Aí surge a dúvida, onde os preços são melhores? A Lisiane descobriu que vale a pena deixar para comprar alguns produtos no mercadinho do bairro. Vem todas as terças e quintas aqui, com certeza sempre tem legumes frescos. E não tem necessidade de esperar até o dia da feira, que é só no domingo a nossa feira aqui. Já a Mariana sempre prefere a feira. Vemos em busca de produtos de qualidade, sem muito agrotóxico, né? A gente procura bastante coisas orgânicas. E principalmente o valor, né? Que é com certeza mais em conta do que as grandes redes de supermercados. Mas nem sempre a diferença de preço compensa. O quilo da cebola, por exemplo, que no supermercado custa R$ 3,99, está R$ 13,98 na feira. Outros produtos variam mais de um lugar para outro, como a laranja do céu, que está de R$ 0,50 a R$ 1,40 mais barata no super. Pesquisar pode dar trabalho até mesmo na feira, onde os preços também variam. Mas a pesquisa pode valer a pena. O abacaxi, por exemplo, chega a custar R$ 1,00 a menos em relação ao supermercado. Hoje a feira representa para a dona de casa o 14º até o 15º salário no final do ano. Se ela fizesse cálculo de diferença, dá o 14º, 15º salário. E com menos dinheiro, tu leva mais sacola de mercadoria para casa. De acordo com a Associação Gaúcha dos Supermercados, os hortifrutis são um dos principais setores de vendas dos grandes mercados. Para agas, as grandes redes fazem compras volumosas, em geral, dos mesmos fornecedores. Já os pequenos comerciantes têm acesso mais fácil a algumas oportunidades de negócio. Por um lado, o grande supermercado tem a grande vantagem de comprar grandes volumes, conseguir ótimos preços, mas o pequeno tem a facilidade dessa agilidade, de encontrar um produto de ocasião, já que ele adquire volumes menores, ele pode adquirir quantidades menores e identificar o seu fornecedor. Obrigado. Obrigado.